Eu adorei a coleção da New Order porque brinca com essa coisa dos opostos, dos extremos, né, do tule versus a lona, do cetim, do rosinha, com essa coisa da camuflagem, da pesada, né, masculina. Eu gosto dos extremos opostos, assim, acho bacana. É a base de tudo, eu acho, os opostos, brincar com quase a extremidade das coisas. Eu achei tão bonitinho esse tênis aqui, esse vermelhinho, assim, para o dia a dia, e esse douradinho também, achei bem fofo. E esse tênis dá para usar de dia e de noite. Não é um tênis, não, na verdade. Esse aqui dá para usar de dia e de noite, de dia, uma calça jeans dobradinha, assim, uma blusinha clara, se quiser. E à noite dá para usar com um vestido mais... mais cool, assim. Esse aqui também é uma boa opção, também com jeans, uma jaqueta de dia, de noite com vestido mais simples. Eu escolhi essa daqui, essa mochila, porque primeiro ela é muito útil, né, para viajar, para tudo. E ela é linda, de lona, com couro. E eu acho que quanto mais velha ela ficar, mais bonita ela vai ficar. E isso é uma coisa que eu me importo, assim, quando eu compro uma coisa, que é a durabilidade e tal. Esse vai ficar bonito quando ficar mais velho, porque eu gosto de ter coisas por muito, muito tempo, por isso que eu sou meio obcecada por couro. E essa aqui, que é clássica, né, linda de morrer, eu adorei essa. Tem todas as cores, tem azul marinho, preto, dourado. Queria agradecer a New Orleans pela visita aqui em casa, muito obrigada pela visita. Um beijo para as leitoras, espero que vocês tenham gostado das dicas, enfim, um beijo grande.